O advogado dos acusados de estuprar e matar a menina Tainá afirma que eles confessaram os crimes sobre tortura policial. A denúncia é investigada pelo Ministério Público. A morte de Tainá Adriane da Silva, de 14 anos, foi marcada pela crueldade, violência e por várias contradições. A menina, encontrada depois de ficar três dias desaparecida, teria sido estuprada diversas vezes antes de ser assassinada. Três funcionários de um parque de diversão em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, teriam cometido os crimes. E um quarto seria o cúmplice. Detidos, os suspeitos confessaram o assassinato e o estupro. No entanto, ontem, uma informação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná causou uma reviravolta no caso. O laudo do Instituto de Criminalística apontou que o sêmen encontrado na garota não é de nenhum dos quatro. Por enquanto, eles continuam presos. O advogado de defesa afirma que os suspeitos foram torturados para confessar os crimes. Um deles estaria com uma perfuração no intestino e teria sido levado para o Complexo Médico Penal em Curitiba. Desde saco plástico na cabeça, máquina de choque, algo semelhante com pau de arara também foi cogitado. Toda vez que eles negavam o crime, eles eram cada vez mais torturados. Então, foi uma forma, uma válvula de escape para que eles pudessem cessar as agressões contra eles. Uma comissão de direitos humanos da OAB do Paraná veio hoje até a Casa de Custódia para apurar as denúncias. Um deles ainda tem muito, tem ferimentos, está com a mão aqui, onde você enxerga os ossos. Culpados não, ninguém está, quer dizer, defendendo mais a forma como foi obtida essa confissão. A forma, nós escutamos as pessoas vendo neles mais vítimas do que acusados. Se constatada alguma falha funcional, algum desvio de conduta, alguma omissão, o mecanismo de punição disciplinar, ele tem que funcionar. A família de Itainá, desolada pela perda da menina, cobra resposta sobre sua morte. Acharam que tinham prendido quem matou, agora a gente não sabe se foi ou se não foi, entendeu? Agora a gente tem que esperar que a justiça faça isso, né? Que a polícia investigue. É muita saudade, mas não deixa nem a gente sentir saudade, sabe? Para a gente ainda, a gente não consegue acreditar, dá a impressão que a porta vai abrir, ela vai entrar sorrindo, falando que amava todo mundo. Ela era uma menina muito doce, gente. O Ministério Público divulgou uma nota informando que o inquérito está com a 2ª Promotoria de Justiça, que pediu diligências complementares e toda a documentação do Instituto de Criminalística. Os autos tramitam em segredo de justiça o se tratar de um crime contra a dignidade sexual com uma vítima adolescente e que nenhum dado sobre as investigações pode ser divulgado. E sobre a denúncia de tortura, o Ministério Público informou que já abriu uma investigação independente. É, Roberta, a investigação não pode ser mais bárbara do que as barbaridades que acontecem. Porque quando acontece a tortura, se é que aconteceu, como as evidências estão mostrando, você não tem certeza do resultado, porque as pessoas na tortura confessam qualquer coisa. Para fugir de uma dor intensa, a pessoa confessa qualquer coisa. Quanta gente tem por esse Brasil presa sem ter culpa por esse sistema? O que significa que aí todos somos enganados. Você tem uma confissão que, na verdade, não tem procedência, não tem veracidade. O que a gente quer é que a justiça funcione como em todo o país desenvolvido do mundo, todo o país civilizado. Que é, primeiro, você tem uma investigação, a partir disso você tem uma certeza, depois você tem uma condenação e, a partir disso, a punição. No Brasil, invertem as coisas. E, muitas vezes, na ânsia de dar resposta, acabam até levando para a cadeia que não tem culpa. Não estou dizendo que eles não tenham culpa, mas o problema é que tem uma confusão tão grande que você não sabe mais. A própria segurança está confusa. Cada dia uma informação diferente, você não consegue ter conclusão e fica todo mundo desconfiado do andamento da própria investigação. Perde o governo que tem que responder por isso.